olá pessoal meu nome é Alexandre e hoje estamos de volta para mais um vídeo e eu quero compartilhar com vocês olha como está esse pé de abóbora eu plantei ele no meu quintal e ele desenvolveu muito bem olha o tamanho dessas folhas pessoal olha isso o tamanho que tá essas folhas ele tá bem é sadio mesmo e eu vou mostrar para vocês o porquê eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estou muito feliz porque deu início mais uma produção de abóbora no meu quintal Bora lá conferir e aí está pessoal como eu disse olha o tamanho dessas folhas tá muito grande porque isso representa que ela tá bem saudável mesmo e ela espalhou tudo aqui eu tô deixando espalhar olha como que virou o meu o meu quintal aqui virou uma mata mas assim vou deixar lógico depois vamos dar uma diminuída e daqui já tá saindo algumas flores aqui essa flores é a flores masculina né flores macho e aí sai as flores fêmea também que é onde você faz a polinização mas olha que incrível pessoal o porque eu estou feliz olha que maravilha mais uma produção de abóbora no meu quintal eu coloquei essa esse aparo de grama para deixar ela ficar em cima para não ter o contato direto na terra e correr o risco de de apodrecer né eu pegar algum tipo de fungos mas abóbora ela ela se desenvolve bem pessoal eu não sei o tipo dessa abóbora eu ganho eu vou ganhando sementes e aí eu vou misturando então não sei o tipo eu vou deixar ela crescer se desenvolver né se desenvolver abóbora leva um tempo para colher leva aí de 120 a 150 dias depois essa cor que tá bem brilhante ó ela vai ficar mais é opaca né vai ficar uma cor fosca mostrando o momento de colher aí o talo dela ali vai ficar não vai ficar esse verde forte vai ficar um amarelado ela só vai mostrando né quando você tem que colher eu fiz um vídeo mostrando para vocês como que que colhe o momento certo escolher abóbora tá aí no canal se vocês quiser acessar mas olha que incrível e se você sabe o nome dessa abóbora deixa aí para mim no nos comentários porque como eu disse eu vou misturando tudo aqui então eu não sei o tipo que é essa abóbora mas eu só sei que eu tô feliz porque é gratificante né quando você tem resultado aquilo que você vem fazendo né cultivando plantando e cuidando pessoal então mais um vídeo atualizando vamos colher abóbora no meu quintal novamente e se você gosta desse tipo de conteúdo deixe seu like se inscreva no canal venha comigo e vamos aprender junto sobre como cultivar e frutíferas hortaliças de modo geral que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo com mais conteúdos valeu e fui